A parte do Senhor a todos, estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no docentésimo quadragésimo primeiro dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, estamos hoje iniciando a leitura no livro do profeta Ezequiel. E hoje vamos trazer as considerações preliminares e o entendimento deste livro. Autor, Ezequiel. Tema, O Juízo e a Glória de Deus. Data, 590 a 570 antes de Cristo. Considerações preliminares. O contexto histórico do livro de Ezequiel é a Babilônia durante os primeiros anos do exílio babilônico. 593 a 571 antes de Cristo. Nabucodonosor levou cativos os judeus de Jerusalém para a Babilônia em três etapas. Primeiro, em 605 antes de Cristo. Jovens judeus escolhidos foram deportados para a Babilônia. Entre eles, Daniel e seus três amigos. Segundo, em 597 antes de Cristo. Dez mil cativos foram levados à Babilônia, estando Ezequiel entre eles. E terceiro, em 586 antes de Cristo. As forças de Nabucodonosor destruíram totalmente a cidade e o templo e a maioria dos sobreviventes foi transportada à Babilônia. O ministério profético de Ezequiel ocorreu durante a hora mais tenebrosa da história do Antigo Testamento. Os sete anos que precederam a destruição em 586 antes de Cristo. E os 15 anos seguintes, 586 a 571 antes de Cristo. O livro provavelmente completou-se cerca de 570 antes de Cristo. Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece, era de família sacerdotal e passou os 25 primeiros anos da sua vida em Jerusalém. Estava se preparando para o trabalho sacerdotal do templo quando foi levado prisioneiro à Babilônia em 597 antes de Cristo. Uns 5 anos mais tarde, aos 30 anos, Ezequiel recebeu sua chamada profética da parte de Deus e a partir daí ministrou fielmente durante 22 anos, 22 anos, pelo menos. Ezequiel tinha uns 17 anos quando Daniel foi deportado e, portanto, os dois eram praticamente da mesma idade. Ezequiel e Daniel foram contemporâneos de Jeremias, porém mais jovens que ele e, provavelmente, foram por eles influenciados por ser profeta mais velho em Jerusalém. Conforme livro de Daniel, capítulo 9, versículo 2. Quando Ezequiel chegou à Babilônia, Daniel era bem conhecido como um homem de elevada sabedoria profética. Ezequiel refere-se a ele três vezes no livro. Ao contrário de Daniel, Ezequiel era casado e vivia como um cidadão comum entre os exilados judeus, junto ao rio Kebar. O livro claramente atribui suas profecias a Ezequiel. O uso do pronome pessoal eu, através do livro, juntamente com a harmonia estilística e a linguagem, indica a autoria exclusiva de Ezequiel. As profecias de Ezequiel têm datas exatas por causa de sua organização em datá-las. Seu ministério começou em julho de 593 a.C. E continuou, pelo menos, até a última profecia registrada em abril de 571 a.C. O propósito. O propósito das profecias de Ezequiel foi duplo. Primeiro, entregar a mensagem divina do juízo ao povo apóstata de Judá e Jerusalém e às sete nações estrangeiras ao seu redor. E segundo, conservar a fé do remanescente fiel a Deus no exílio, concernente à restauração do seu povo segundo o conserto e à glória final do reino de Deus. O profeta também ressaltava a responsabilidade pessoal de cada indivíduo diante de Deus, ao invés de somente culpar os antepassados e seus pecados como a causa do exílio, como julgamento. A visão panorâmica. O livro de Ezequiel está bem organizado e seus 48 capítulos divide-se naturalmente em quatro sessões principais. A primeira, a sessão introdutória. Descreve a poderosa visão de Ezequiel teve da glória e do trono de Deus e o encargo divino que o profeta recebeu para o seu ministério profético. Segundo, a segunda sessão contém a mensagem contundente de Ezequiel sobre o juízo vindouro e inevitável de Judá e Jerusalém, devido a sua obstinada rebeldia e apostasia. Durante os últimos sete anos de Jerusalém, Ezequiel advertiu os judeus de Jerusalém e os cativos em Babilônia, que não deviam alimentar a falsa esperança de que Jerusalém sobreviveria ao julgamento. Os pecados passados e presentes de Jerusalém provocavam a sua segunda ruína. Ezequiel trombeteia sua mensagem profética de juízo através de várias visões, parábolas e atos simbólicos. Os capítulos 8 a 11 descrevem como Deus levou Ezequiel a Jerusalém numa visão para profetizar contra a cidade. No capítulo 24, a morte da querida esposa do profeta serviu de parábola e sinal da destruição de Jerusalém. Terceiro, a terceira sessão contém profecias de juízo contra sete nações estrangeiras que se alegravam da calamidade de Judá. Na profecia, sobremaneira longa contra Tiro, aparece uma descrição mascarada de Satanás, como o verdadeiro agente por detrás do reino de Tiro. Quarto, a sessão final do livro assinala uma transição na mensagem do profeta, que mudou do terrível juízo para o consul e a esperança futuros. Depois da queda de Jerusalém, Ezequiel profetiza a respeito do avivamento e restauração futuros. Quando, então, Deus será o verdadeiro pastor do seu povo e dará aos seus um novo coração e um novo espírito. Neste contexto, surge a famosa visão de Ezequiel de um exército de ossos secos que ressuscitam mediante a mensagem profética. O livro termina com a descrição da restauração escatológica do Templo Santo da cidade santa de Jerusalém e da terra santa de Israel. Características especiais do livro Sete características principais assinalam o livro de Ezequiel. Primeiro, contém um grande número de visões surpreendentes, de parábolas arrojadas e de ações simbólicas e excêntricas, como um meio de expressão da revelação profética de Deus. Segundo, seu conteúdo é organizado e datado com cuidado. Registra mais datas do que qualquer outro livro profético do Antigo Testamento. Terceiro, duas frases características ocorrem do começo ao fim do livro. Ponto número um, então, saberão que eu sou o Senhor. 65 ocorrências com suas variantes. E ponto número dois, a glória do Senhor. 19 ocorrências com suas variantes. Quarto, Ezequiel recebe de Deus de modo peculiar os nomes do Filho do Homem e Atalaia. Quinto, este livro registra duas grandiosas visões do Templo. Uma delas mostra o profanado e a beira da destruição, e a outra purificado e perfeitamente restaurado. Sexto, mais do que qualquer outro profeta, Ezequiel recebeu ordens de Deus para identificar-se pessoalmente com a palavra profética, expressando-o através do simbolismo profético. Sétimo e último, Ezequiel salienta a responsabilidade pessoal do indivíduo e a sua responsabilidade diante de Deus. Por fim, o livro de Ezequiel antes do Novo Testamento. A mensagem dos capítulos 33 a 48, concernente, em síntese, a futura obra redentora de Deus, conforme revela no Novo Testamento, Fala não somente da restauração física de Israel à sua terra, como também da sua restauração final ou futura, isto é, sua plena realização reservada por Deus, como o Israel espiritual, junto às nações como resultado de missões. Profecias importantes em Ezequiel a respeito do Messias no Novo Testamento. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.